Às vezes você troca de ambiente, começa a espirrar, sai viajar, pega uma bactéria, uma virose. Isso tudo acontece porque o sistema imunológico está enfraquecido. Então preste muita atenção, pois nós temos que dar uma atenção a esse grande exército que nos defende desses agentes intrusores como vírus e bactérias. E esse é o nosso vídeo hoje de número 129 e nós vamos falar para você sobre o imunálise. Olha só, preste atenção porque é importante você sempre ter ele nas suas mãos para onde você for. E assim naturalmente você vai compreender para trazer mais qualidade de vida. Vamos falar do imunálise? Vamos sim, o imunálise é um floral quântico maravilhoso que a FisioQuântico desenvolveu para cuidar da nossa imunidade, para fortalecer o nosso sistema imunológico. E ele é indicado para várias questões para fortalecer a nossa imunidade. Mas olha só, todas aquelas doenças causadas por infecções de bactérias e vírus é importantíssimo nós fazermos o uso do imunálise. Também para febres, então tem muita criança que tem febre recorrente. Então mãezinha, é muito importante você ter aí o imunálise na sua caixinha de medicamentos também, viu? Gripes também, o imunálise ele vai trabalhar maravilhosamente cuidando dessa fase aí de gripe. Para pessoas que têm muito furúnculo, sabe? Aquela coisa que cresce assim, inflamada na pele. Então ele é importantíssimo. O imunálise ele é muito indicado para isso. E para abscessos também. Abscessos e furúnculos é quase a mesma coisa. São aquelas erupções na pele inflamatórias. Então assim, ele é muito indicado. O imunálise todos nós precisamos ter ele em casa. Porque quando a gente perceber dor de garganta, febre, gripe, qualquer questão aí causada por vírus e bactérias, é só tomar as gotinhas imunárias que ele já vai fortalecer todo esse campo. Não é mesmo, gente? Isso. E olha só o que a Cláudia posicionou, né? Se qualquer afecção, qualquer infecção, qualquer coisa, um agente patológico que vem e provoca essa distonia no funcionamento do nosso sistema imunológico, se você der um antitérmico, um antifebre, alguma coisa, ante, você não vai estar resolvendo o problema. Você vai estar criando uma máscara. Então quando nós falamos do imunálise, nós estamos falando para que você leve a informação quântica ao sistema imunológico, fortalecendo e reforçando para que o nosso próprio corpo tenha esta sabedoria quântica de combater a nível quântico, a nível subatômico, essas inflexões ou essas invasões que estão acontecendo no corpo. Então o imunálise, sim, é um grande companheiro para estar com você, onde quer que você esteja e é um grande companheiro para estar em casa também. Conta para a gente aqui como que é a sua imunidade. Você ou alguém aí da sua família tem muita gripe, muita dor de garganta, muita febre? Escreve aqui para nós e fala também qual que é essa recorrência. Porque muitas pessoas têm muito recorrente isso e é o seu sistema imunológico que precisa fortalecer. E para isso, se você tiver alguma dúvida, entre em contato aqui conosco. Deixe a sua mensagem, mande também a sua mensagem no nosso WhatsApp para que a gente possa ajudar você a fortalecer aí o seu sistema imunológico através das terapias quânticas. E observe bastante que o sistema imunológico enfraquecido, ele tem uma causa primária. Então quando a gente fala assim, entre em contato conosco, vamos fazer uma consultoria com você. Realmente é para entender a sua ambiência, a sua situação e levar para esse reforço também junto com o imunálise outras questões que você precisa olhar. Então nós fazemos isso com muito amor, tanto é que esse é o nosso vídeo de número 129. Então pode percorrer aqui essa playlist e você vai ver que existem muitos vídeos que estão realmente indo ao encontro daquilo que você busca. Então nós pedimos a você que compartilhe esse vídeo, deixe seu like, se inscreva aqui em nosso canal porque a sua presença aqui conosco é muito bem-vinda. Nós amamos todos os que você assiste nossos vídeos, deixe seus comentários, deixe seu like. Nós fazemos todos eles com muito carinho para você, para te trazer mais compreensões, mais sabedorias, mais conhecimentos sobre saúde e evolução. Então faça aqui a sua reserva junto à Brenda e você será atendido por mim e pela Cláudia onde nós prestaremos essa consultoria sem custo para você, entendendo e te orientando. E assim nós enviamos para todos os lugares os nossos florais quânticos. Então aqui você vai ter um atendimento extremamente diferenciado, como é o Diferencia. A nossa gratidão e até o nosso próximo encontro! A nossa gratidão e até o nosso próximo encontro!